A Central Única das Favelas, a Cufa, juntamente com a Prefeitura de São Paulo e empresas parceiras, prepararam uma série de shows que vai muito além de um simples show. E neste dia 9 de março, o Show da Cufa proporcionou aos moradores da região do Jardim Santa Terezinha, no Campo do Caveirinha, um verdadeiro espetáculo musical de alta qualidade, com a participação de Dudu Nobre, Bom Gosto, MC Menor da VD e N. Dinaldinho. O projeto tem como objetivo principal oferecer à população local um momento significativo de entretenimento de forma totalmente gratuita, acessível e co-participativa. A Cufa acredita que ao proporcionar experiências culturais enriquecedoras, os moradores se sentirão valorizados e estimulados, contribuindo para o fortalecimento da identidade local. O show abre portas para os artistas locais das favelas, oferecendo uma plataforma para que possam mostrar seus talentos e serem reconhecidos. É uma oportunidade de quebrar estereótipos e fortalecer a identidade cultural e fomentar a potência do favelado. O prefeito Ricardo Nunes, que morou durante muito tempo na região, chegou ao show da Cufa e foi recebido com gestos de carinho e reconhecimento pela população e desfrutou de momentos de felicidade junto da comunidade. Perguntado sobre a parceria com a Cufa, o prefeito arrematou. Efeito da Cufa, fala alguma coisa pra gente aí. Eu tô gostando muito, é muito legal, é a música, é muito legal. Eu tô gostando muito, eu tô gostando muito, é muito legal. ele acabou de descer do banco e aí, sem palavras isso aí, fala aí N. Dinaldinho é isso aí, N. Dinaldinho da periferia aqui com exclusividade para o foco São Paulo que maravilha, show da turma e aí, Senhor oh, ai, Senhor olhai o meu povo sofrido periferia periferia Foco São Paulo que? que? Tchau, tchau.